Olá galera do meu canal, eu sou o Tom Hitz e galera estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje a gente vai fazer um react lá do canal Brits É, trampa do Ashiras Demon Slayer Mas aqui tá o canal É, nome todo estranho É, Geek, Trap, Project Shining, Crise, VT, é o nome Não conheço o canal, tipo conheço, eu vi alguns raps do canal dele, sabe Mas ele pediu para fazer o react, eu tô aqui fazendo o react Não conheço o canal dele, como eu falei, conheci ontem E ontem para vocês é tipo dia 4 do 5 Tô gravando isso, ontem dia 3 do 5 o cara pediu para eu reagir E tava aí, reagindo, tá bom Já pedindo para vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreva se sair Tem vídeo todo dia, aparece em Manaus Também se puder deixar o like para apoiar o canal Estamos aqui fazendo os reacts do talento da cena aí Vou botar aqui a telinha para vocês conhecerem o canal deles Dele, quer dizer Tá com 151 likes, muito like Quase um car de mil Então galera, deixa o like lá, o link original tem que bater na descrição Vamos não tentar bater um bocado de mils lá, pegar uns 200, 200 likes lá Será que a gente consegue? Não sei Mas vamos reagir Eu vou tentar, galera É... Todos que estiverem cantando, eu vou tentar parar e falar um pouco do que eu tô achando de cada voz, tá Não sei se vai ter muita voz ou vai ter essa um direto, é 8 minutos e 34, então eu vou fazer assim, tá Vamos lá Ainda um pouco, né Somos caçadores de elite, preparados pra missão A caça nas noites sublime, matando um anis sem perdão Temo por suas vidas, criaturas mauditas, ao ver a tropa dos raios cheiras Esse speed tá pesado, então mano, cala a boca, tava achando que era fraco, mas perdeu pro domingo Esse lua, ferreou, cê tá passando do seu oco, cortando sua cabeça, separando do pescoço Eu sou penaginista, esse ruim é muito ruim, pra ele só investir, mando ele para a lição Exagida em batip, ouça o que eu digo, sua força reduz Exagida em batip, hoje você cai, morto pelas minhas mãos As águas que a mãe te traz, são novas mais que não fui te levar A primeira voz ali, muito, muito boa Só que eu achei que poderia aumentar um pouco mais o grave dele, entendeu Mas ficou muito bom, tipo, o beat tá, tipo, batendo em golzinho, tá no ritmo Tá muito bom até agora Exagida em batip, hoje você cai, morto pelas minhas mãos As águas que a mãe te traz, são novas mais que não fui te levar A barboleta, a rua, esses anis irem matar A morte da minha espada, só o que te resta é rezar E nunca tá tirando inseto, o meu veneno é o sonagreto Se não me leu a série, e agora tá chorando ao inferno E dou até jurado, e eu não vou vingar Eu me sacrifico, mas não fiz uma cabeça meserada O que será perfeita Você tem medo de assim, se engancha por minha beleza Pra depois te atacar teu graça em rodar Cara, essa voz eu conheço de algum lugar Nem sei quem tá fazendo, mas eu conheço essa voz de algum lugar E a voz tá muito boa, da menina Eu acho que falta um pouco mais De volume na música, sabe? Porque a beat tá batendo muito igual Então, não sei Mas tá muito boa mesmo, assim, a edição tá muito boa Muito boa mesmo Fire, fogo, muito quente Corre a cheira das chamas, tá embresando demais Sou rei em Goku, muito caliente Acabando com esses dois com o meu card sagário Nasci pra defender os fracos Sou um pilar Cada um nem será decapitado Vou ensediar Corre o demônio, ser derrotado Vou retalhar A inspiração da chama tá ativada Preço queimar Sem a mãe vou te dar orgulho Nunca me entrega meu jogo Pela na família, meus que eu louco A casa pula na bala Eles querem saber Como pode existir um cachorro tão forte assim? Antes de morrer eu respondo É pela vontade das chamas Capitão em mim durante a noite Cara, esse também ficou muito da hora, cara Não sei, teve uma parte aqui Deu uma caída um pouco Lá A imagem do Da edição Não sei Se foi realizado Algum Proveio Aqui ó Caiu tipo Um Tem um goco Um caliente Acabando com esses dois com o meu card sagário Nasci pra defender os fracos Sou um pilar Cada um nem será decapitado Vou ensediar Morrer o demônio, ser derrotado Vou retalhar A inspiração da chama tá ativada Mas tá muito bom, mesmo assim Minha mãe vou te dar orgulho Nunca me entrega meu jogo Pela na família, meus que eu louco A casa pula na bala Eles querem saber Como pode existir um cachorro tão forte assim? E antes de morrer eu respondo É pela vontade das chamas Capitão em mim durante a noite Existem craturas sombrias Demônios de sangue Pronto pra cempar suas vidas Mas somos responsáveis de todas Impedi-las Only instemem ao ver Nosso bonde dos rachiras Chega demais Chega de mar, beleza, queza? Gravo com esse monstete Não se canais Nessa daqui não há danada Tenho tu ela no top Encontrando o cabotinho Porque você não tem uma namorada Tenho treta Mas você não tem nada Curto a santinha Mas prefiro as bravas Que o tio o pai Que é muito safada Desfiração do som Não vai sobrar nada Mexirem Do rachi Não atenda a fugir Certo de jeito que te xing Assim não tá facinho Mas com noite eu cuido bem de mim Perdi mais o pote do espadadinho Nesse lua superior eu dou um fim Perco o braço Mas não perco a voz E elegança e a beat em mim Cara, talvez seja a mixagem Porque Todo mundo tá no mesmo estilo ali De volume, entendeu? Acho que Deveria ter aumentado um pouco mais A voz de todo mundo, sabe? Porque o beat tá muito batendo Muito junto com a voz, tá? Isso é normal, tá, galera? Antes que vocês achem Que eu tô criticando demais Mas é normal, tá? A edição tá muito foda Só ali o outro O personagem deu uma decaidinha ali Os efeitoszinhos Deu uma decaída Mas tá muito boa A legenda tá muito boa Cara, os caras estão fazendo Um trabalho de sete minutos E pegar rap aí Cara, ali tá muito boa A cheira do vento, irmão Balado e muito putão Corte da mentira Sem perdão Vou deixar os onis no chão Com as ideias na hora de caça Segui modificado Perfeito para matar Todos temos os cofart E eu vou exterminar Usando a melhor forma de respira Sem a mãe eu perdi E ela vira onde? Mesmo assim eu segui No vassoura de ti Cara, essa parte ali tá muito boa A edição tá muito foda Cara, tá cantando demais hein E sem criaturas sombrias Demônios de sangue Pronto pra aceitar suas vidas Mas somos responsáveis De todas Impedi-las Onis temem ao ver Nosso bonde dos as tiras Nosso bonde dos as tiras Pra ser tipo Sete minutos Partiu Partiu dois aí ó Fala aí Sem criatia Furtando pra vencemos Até tirar sua vida Seu poder não intimida Foi que o nosso bonde é Zika É a gangue dos Ashi-ri-ri-ri-ra Ela chama o Obanai Perdindo sua Onegai Ashira bravo demais Pra dashi não sou Jedi No corte do samurai Que cheiro do Pokeball Vem mostrar como se faz No lado muito sagaz Não vou me esquecer jamais O que o passado me traz Dois que nunca se resvaem E o culpado São os meus pais A ganossa da minha família Foi o que Me condenou um dia Tô to olhado na cara Na boca E quem diria Tô risando o rosto Mas eu não sou o Coringa Tô clamado nessa mina Eu tenho um pouco de respira Você tá rojadinha É que a snake domina É Então vem me da caloça Abraço meu cobertor Nosso caso não acabou Na pra cima meu amor Giro que esse love Vai ter mais sabor Cara, esse eu já achei tipo O beat tá aqui E a voz dele tá Assim ó Sabe? Então a beat tá muito mais alta Que a voz dele E tá comendo muito a voz dele Tipo Tá batendo e ele tá cantando Só que ele não tá conseguindo Tipo Ficar em cima da beat Entendeu? Então a beat tá batendo Bum Bum E ele tá Cantando E tá muito tipo Embaixo a voz dele Sabe? É Talvez Talvez aumentava um pouco mais A voz dele Para a beat ficar em baixo Entendeu? É só uma crítica Mais costitiva E Cara Ficou só tipo Lá mesma imagem Entendeu? Poderia botar outra imagem Lá edição ali A legenda tá boa A transição tá boa Mas poderia botar mais alguma coisa É Ficou só Mas só Entendeu? Mas em si tá muito bom Continua sendo bom Entendeu? Vamos lá Hoje Sabe o meu nome Respiração do amor Eu tô usando essa noite Na caçada noturnal Sobre a luz da lua Beleza Encantadora Caçadora Não recuar Sofri demais Com julgamento Hoje vejo o meu nível só crescendo Pode ver que a beat tá batendo lá em alto E a voz dela tá tipo Um pouco baixa Sabe? Exterminadora Te trazendo Sofrimento Eu quero me casar Me apaixonar Ser amada E também amar Já cansei de esperar Mas sou forte Por isso meu dever é lutar Sem hesitar Handebo No passar Se multiplicar Sabe que eu vou dilacerar De lá ter na luta E essa tem tipo Não sei se é o microfone Ou Ela tá gravando no celular Tá tipo Tem um negócio Um negocinho Lá Vai dar Tá Pode ser Faltou um pouco Tirar um pouco Mais o ruído Do microfone Ou do celular Só Tipo Que eu tô ouvindo Então Quando ela tá cantando E eu tô ouvindo Tá No final da voz dela E não é o beat Porque o beat Tá batendo E ela tá Tá Pode ser um pouco Tirar ruído Entendeu Lá Mixagem Mas isso Tá muito bom Como eu falei Até pro cara Que ele pediu Cara Eu vou fazer uma crítica Comitiva Não tô fazendo algo Pra humilhar ninguém Só tô Querendo ajudar os outros Entendeu E vamos lá Continuar Como usar seu braço Eu vou arrancar Arrancar A Pilar E só porque sou uma pilar Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não A segunda voz dela Já dá pra ouvir Tipo Tá Também Tipo Tipo Um Tipo O ruidozinho Sabe Bem básico Tipo Mas dá pra ouvir Sabe Ai que nem uma roção Calma minha Mais sozinha Que já já devolve o seu coração Moitinho Porque esse beat O pai tá liso Passou pior Mais novinho Destaque só o prodígio Rapidinho E inimigo Não vou superir 5 Pra mim é um lixo Só fica pianinho Vem 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 Tá vinto Tá perdito Fica sumininho Com medo do corte do baixinho Minha mãe e meu pai se foram de uma vez Meu irmão também se foi assim como minhas emoções Então um exterminador solitário me tornei Não demonstrando jamais sensações A lâmina carmezim com a marca do caçador Quero ver sapar de mim Coco Shibu Viu? Ele conseguiu mudar um pouco a imagem dele pra vermelha ali Isso dali já ficou da hora Mas mesmo assim tá sempre na mesma imagem Mas tipo não tá ruim sabe Tá bom Só que tipo Fica muito naquela imagem e a galera chega e sai entendeu? Olha Ele cantou alguma coisinha Vou até botar aqui de novo Tô Ainda luto com vigor Vem 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 KS então Vem KS ou vem KS alguma coisa assim entendeu? Pode ver que a B tá lá em alto e a voz dele tá aqui embaixo entendeu? Vem KS então Respiração da névoa Puta da calma na luta Assassino de UNI Batando seus da treva Me chama e desabuzar O demônio da névoa O mundo Demônio maldito faz as suas peças Se mais forte chegou então é melhor que és Porque eu não vou ter perdão Eu não vou ter compaixão Me poupo segundo sua cabeça ao colchão Cego mas eu posso te ouvir a frente Enxergando sua fraqueza com um mundo transparente Caraca o verde é cometer bem detrimente Além de traidor covarde É um verme insolente E os órfãos descansam em paz E tem crianças que não verem mais Não verem mais Mas armarem suas vidas aqui já Sinta o terror que o caçador mais forte os traz Respiração da pedra onde a morte os espera Assim como a de musa por elas Eu não ligo de pegar minha perna Vou te segurar sua fera Uma vontade prospera Posso partir agora dessa terra Vem na vibe dos agiras A trupe dos manos que uso nesse emperfate Lutando pra ver se musa até tirar sua vida Só ouvindo intimida Porque o nosso bonde é zica É zica E a vida dos agiras É ou blitz né Então, esse foi o fim aqui do React, tomara que eles gostem da minha crítica, minha crítica de boa, tá, não tô querendo humilhar ninguém, só quero que ajudar os outros, sabe, e a edição tá muito boa, claro, algumas partes ficaram lá mesma em mais, e isso é um pouco ruim, porque a galera já sai do som, entendeu, falando da segunda parte, só achei a beat um pouco mais alta que a voz deles, entendeu, não no refrão, mas tipo, depois da parte ali, dois, tipo aqui, quando começa aqui, essa, achei um pouco o beat um pouco mais alto, mas isso é normal, falando sobre a menina lá, eu achei sim, tinha um pouco de ruído no áudio dela, mas isso dali é muito básico, sabe, dá pra ouvir muito bem a música dela, sabe, só achei que tinha um probleminha ali lá, mixagem, entendeu, mas o letra pelo beat, né, e mixagem pelo beat, e o mix, 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 instrumento, o dark, o song, voz tem um monte de cantor aqui, ele bota o Instagram da galera, Thumbnail, a gente já vai dar uma olhada lá no Thumbnail, ele bota aqui os cantores da parte 1, da parte 2, muito da hora, Botou o canal da galera Botou o Instagram da galera também Botou tanto lá Voz também É La Voz não, botou lá Tipo, os editores aqui, né E Visão, né Visual Deveria botar edição Visual Botou o canal Da galera, uma crítica que eu Botaria também, tipo, o Instagram da galera Tipo, botar o canal E o Instagram também da galera, entendeu Não sei, todo mundo tem, entendeu Porque, pra achar, sabe Que eu gosto de botar todo mundo Vou dar uma olhada aqui lá, sabe Tomioka Cara, pra mim o personagem que eu mais gosto É Tomioka, não sei porquê Assim, depois Zeniths, pá Mas assim Tendo as cheiras ali Eu Tomioka pra mim É muito foda, sabe Ele e a A borboleta ali É muito da hora, sabe Esse daqui O do meio Logo morreu Então Entendeu Uma coisa Crítica É essa A última de lá A rosa lá Tá muito rosa O rosto dela Tipo, muita luz, sabe Tomar um pouco Cuidado aí Mas tá muito bom Eu mesmo não consigo fazer de Montão de personagens Consigo fazer de um ou dois Sabe Máximo Nem de dois Acho que eu consigo fazer Mas Cuidado um pouco A última de lá A cabelo de rosa Acho que isso tá o nome dela Mas isso tá muito bom A Tami E o Tomioka Aliás Tá muito foda Mas é isso, cara É Tava que vocês gostarem Do react Se poder Ajudar o canal deles De novo O link original Tá aqui embaixo Na descrição Dá uma passada Deixa o seu like Dá uma força lá Então Poder deixar o like aí Se inscrever no canal Tem vídeo todo dia Para sempre ou não Link original Aqui embaixo Na descrição Como eu já falei Comenta aí Que é de graça Você pode pedir Seu react Também A gente tá fazendo Vindo todo dia A palha semanal Valeu Falou E é nóis Sem mim Uma jornada Em busca de um escolhido Já sem mim Vem minha falha De essa pra um inimigo Eu vivi Em busca de algo Que sempre esteve comigo Eu li Que seria uma lenda Desde o meu próprio livro